Já babam o sol O sol O sol, o sol, o sol Você tá beijando o sol, Peck? Moço, você tá sentindo o beijo dele? Tá ouvindo, pessoal? Não, não, tô indo pra lua Tô até passando aquele protetor solar Vai já indo pra esquerda Ali, Peck, ele pega Ali, gente Aqui, ó, vai pra esquerda A gente adianta não é muito gay, né, velho? Olha o tamanho daquela árvore ali Nem Eu vou abraçar aquela árvore e vou fazer ela minha Merder Pessoal, não sou pegar ela antes Você e umas 5 pessoas que estão atrás de você, Peck Não, 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 só eu vou poder abraçar ela primeiro Sai de porta Sai de porta da minha árvore Não, ele acha que ele vai Não, ele não vai pegar Eu juro que eu vou ficar fazendo isso Eu vou pegar essa árvore Essa árvore nem vai chamar minha mãe Ah, é minha? Em nome dessa árvore nem é Daniela Minha? Olha, o cara me deu uma poção O povo tá pegando Daniela Perdoa Daniela Perdoa Daniela, mas eu vou tentar Daniela, eu vou tentar Daniela? Olha isso, velho Eu vou matar esse cara Ah, Victor Tem um buraco de neve aqui, ô, Joslin? Vocês estão onde? Vocês estão aí em cima Coisa e tal Aí, desculpa aí, Josnei Vou mandar oi pra você Josnei, bom? Bom, Josnei? Tá bom Credo, Josnei Credo, Josnei Vou retenir se posso matar o Josnei É meu sonho Perdoa Pode matar Perdoa, Josnei Olha, eu vou matar o pessoal Que não tem capa Não tem nada Tchau, desculpa Tô matando o Marcelo sem querer Matou Esse cara aqui eu vou puxar Esse cara aqui é também Pode ser traidor Desculpa, mas não tem capa do Resende Eu mato Esse cara aqui Nem panta no aqui, velho Tá verdade Varrida, mas tem, né? Nem vou abraçar o panto Ai, filha da mãe, velho Credo, onde é que estão vocês? Onde é que estão vocês? Que droga, por que é que ele não morre, velho? Ai, eu vou juntar junto Fica parado Eu deixei ele com fome, velho Ele já vai parar de correr daqui a pouco Ele não pegou sopa Beleza Mas merda, moço Os povo não Para de correr Os povo é doido Os povo já mora Bugou Bugou Ai, Resende Você tá falando bugou Eu olho pra trás Ele tá com a posição, Resende Batei Ô, vem aqui onde ele está A gente tá fazendo um sopo Beleza Olha a Daniela 2 A Daniela 2 A Daniela 2 A Daniela 2 Ali, olha a Daniela 2 Tá vendo, Resende Ah, aqui Ah, Daniela Daniela, perdoa eu, Daniela Batei em você, Daniela Roubei de jeito é o fruto Caraca, velho Eu tô ferradão aqui Pega o gomelo dele, sim Daniela Tem um cara que chama O nick dele chama só no squad Esse cara nem God of Duty, não Só pensei Tô pegando a árvore da Daniela Vocês estão coordenando, vocês dois Daniela Eu tô na minha Daniela Então fala Daniela Daniela Tem um cara ali, tem um cara ali Céu, Resende Vem, Resende Céu pra quê, velho? Vem, vem Céu, o que é Céu? É, eu não tô entendendo também Não, não, do cara Ah, Céu? Hum Ele é É que tipo, fica em cima da gente Ele é o Dragon Ball? Você mora lá ou não mora? Não moro lá Moro perto Ah, tem um cara bater em mim Puta que pariu Cadê vocês vão me proteger? Tem dois caras baterem em mim Velho Ah, na moral, na moral Olha só Poxa, sem brincadeira Eu acho incrível a falta de consideração de vocês Pra acompanhar eu Cê tá de sacanagem? Olha, Wolf, 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 Wolf Os caras tão pra cá Cadê, velho? Eu não tô Ô, Resende, tem comida aí? Não tem, mano O pé que tá aqui, velho Eu voltei, eu saí correndo que nem um doido Parece que tipo, um cara bateu em mim E daí veio outro por trás Tipo, que também era inimigo meu Tipo, mas pegou o cara primeiro, entendeu? Cê fez um escândalo? Eu achei que cê tinha morrido Eu fiz um escândalo porque tem um monte de gente ali Vem ver Então vamos Vem ver, vem ver, Resende Aqui, aqui Parecia uma bíblia no salão É Aqui, aqui, tinha E tinha gente aqui Ah, tinha? É, tinha Que raiva Vamos borrar o Peck Peck Eu vou arriscar Morri Pelo amor de Deus Mas a gente não sabe utilizar Nem se é o verbo do Resende Nem Resende Não, cê quase me matou, velho Ô, Peck, cê não sabe descer, não? Foi a que falou Ah, é Cê tem que saber descer assim, velho Morri Meu Deus Alguém tem poção, na moral, velho? Sopa, na verdade? Nem desci do jeito mais lindo possível Ah, eu? Eu não Ai, ai, ai Pessoal do que tá vendo o vídeo do Resende Nem aprendeu comigo, não Feras Brinks Peck, cê acha que cê é um escalador de montanha, né, Peck? Ó, ó Começa Ó Eu sou mais alto que os on-boats Cara, tá ali, cara, tá ali Eu sou o Ender Merge Eu sou o Ender Merge Ou foi puxar errado ainda, quer passar conta? Fera Pulou Eu sou o Ender Merge profissional aqui Tchá, 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 tchá Ó, peck, ó, tô me batendo Vou morrer Mano, se liga, velho Ninguém bateu você não, Resende Não, 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 eu tô quase morto aqui Alguém tem comida, eu tô quase morrendo Alguém tem comida aqui de canibal É, o Resende é um louco É, o Resende é um louco O Resende é doido O Resende é meio macara E o Resende é macara Espera, Peck O Lebon tá lá atrás Tô, lixo A Daniela É bem da hora Mas eu sou o Ender Merge Resende, Resende, vem cá Traca eu, traca eu A Daniela, Resende A coisa tá aqui A Daniela Tô chegando A coisa tá aqui junto comigo 35, 35, vem ver a Daniela Resende Nossa É um sinal Eu tô sentindo A gente vai ganhar Meu Deus Ela mostrou A luz ao meu coração Oi, Resende Ó, tem um pântano Pântano Esquece a Daniela Pântano Pântano É lá Forcefield Tá perto Da Daniela Ah, é um cara aqui Um cara aqui Onde, onde? Ah, Marcel Tem cara vem atrás da gente, gente Tem um cara aqui, tem um cara aqui Reúne Tem dois caras aqui, tem dois caras aqui Vou morrer, vou morrer Vem, vem, vem Puta que pariu Matou o Tenencinho Vai se fuder Vem, gente Pô Vem aqui, off Joga a poção, off Joga a Daniela Joga, joga, joga Vem, vem, vem Cadê os cara? Clone Trooper Vamos, vamos Nossa, não tem que Sei lá O cara tá atrás Que isso, velho Cadê ele, cadê ele Cadê você, Peck? Matou o cara, matou o cara Matou o cara, velho Boa Cadê o Peck Cadê o Peck? A gente tem que achar o Peck Pelotetencinho, Pelotetencinho, Pelotetencinho Pô Pelotetencinho por você Caraca, eu matei o cara com tudo, velho Ele foi repulsionar a sopa Cadê os caras? Cadê os caras? Tá, vamos achar os caras agora Junta aqui, junta aqui Aqui os caras, aqui os caras Meu Deus, cara Nossa, aqui tem uns que foi Ah, o coitinho tá com o peitoral É, junta aqui Puxa aí, vai Puxa aqui, vem aqui, vem aqui Rápido Não, é aqui, ó Tá andando, tá andando Tem que ficar parado Aqui Aqui Puxa, puxa Puxa o Wolf, tá? Tenta um monte de vez Aí Puxou? Foi a nossa Eu vou atrás, eu vou atrás Pode deixar Puxa o Wolf, o outro Wolf Vai o Wolf Não, não, não Puxa o outro Ah, eu tô atrás de casa Puxa o Wolf Puxa o outro Wolf Puxa o Wolf, vem cá Vamos lá, Peck Deixa eu atrás dele Cadê o outro? Matei Puxa aqui, puxa o Wolf Vai, puxa aqui, vai, puxa Aqui, ó, calma aí Puxa, vai, Wolf Calma, tem que voltar ao portão Ele apertou o shift E a, tu fica o shift, fica o shift, fica o shift Matou? Mataram Sparkle Road Puxa por aqui, Wolf Vem, vem, vem pra cá Vem pra cá, que um cara tá vindo Vai, puxa por aqui Puxa por aqui, qualquer lugar aqui, Wolf Não Foge, foge, tem um cara, foi Vamos pegar, vamos pegar Vem aqui, ajuda aqui O cara foi, não Cês tão com posição ainda? Pega ele Pega ele Volta, Resident, volta Morri Morri Tem que matar, tem que matar, tem que matar agora Vou matar, vou matar, vou matar Sai da frente Ai, não entra na frente, velho Matei, matei Nossa, eu matei o Wolf sem querer, velho Agora que deu no chat Que eu tô vendo aqui Eu matei o Wolf Nossa, eu fui sem querer essa brincadeira Nem vi na hora, tá ligado É foda, mano, na hora Né Mas na moral, os caras pegam os itens inteiros, velho Sacanagem isso aí O que? Os caras pegam toda a armadura, velho Olha só Dá pro Resident pro Pack É, não, o Resident pegou tudo Nossa, o Pack tá foado Meu Deus Ai, Pack Agora, só falta o Taco Agora, o Taco tá aqui embaixo Ai, o Wolf morreu Olha ele subindo Pega ele Já é Pega ele, pega ele Cuidado com o kit dele Vai que ele é mau Vou pegar Uma hora ele para de correr Não, eu vou pegar ele no gelo aqui, ó Ai, droga Ele foi pro lado oposto Uma hora ele para, uma hora ele para Daniela, ele tá perto da Daniela Meu Deus Ele tá louco Chega perto da Daniela Guerra perto da Daniela Você sabe que só tem um vencedor, né? Óbvio que é a gente Ó lá, ó lá Vai em Em direção ao lá Cuidado Ele pode ser Fischer Vai saber Ah, não Esse cara vai ficar correndo Até ele ficar com fome Eu tenho sopa aqui de sobra Também Eu posso correr o dia inteiro Bugou, bugou Matei, matei Pronto Cuidado, Creeper Cuidado, Creeper Seu jogou pra cima de mim Meu Deus Meu Deus Ah, Senhor Prova, o Pack tá foado Já era Tira as coisas, Pepe Não, não, não Pode ir com coisas Três Dois Um Valendo O recente é muito desgraçado Ele tá com a sobra Eu vou ficar correndo que nem um idiota Ô, lag Ô, lag Até a sobra acabar Vou ficar correndo até a sobra acabar Não vou perder essa Matei Vou correr até a sobra acabar Não, 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 não Nossa, que bicha, velha Eu vou ficar correndo só a sobra acabar Você acha que eu sou doido? Tá foado, não pega Não tô, não Eu dei pro Coisa Ele pegou Eu recente taca a sopa Ele é trouxa Eu vou fazer x1 Ele sempre taca o sobra É, lógico Eu sou orgasso Quer que eu jogue o que? Banana? Ah, tá bom, tá bom Eu vou fazer torre no x1 Não, não Eu vou fazer torre no pvp Você estompa Eu vou fazer torre Você é canibal Você usa o seu negócio Contra o jogo Tá bom, tá bom Vou ficar correndo até a sobra acabar Ai, bugou Ai Nossa, 4 e... Nem tô correndo 4 e 20 4 e 20 agora Tá atrás de mim, sua bicha Fica correndo de novo Mas ainda, eu tinha uma poção de força Pega lá E rebenta, peca Uma hora, peca Ai, força, fecha Não sei, importa Mortei! Mortei! Não, não desencadeia Não, não joga mais não Não, não vai usar o seu Quando eu jogo mais não É muito esperanto Não joga mais pra gente, eu digo pra você, o Rezende é o cara mais truco de você, no menos. Ó o Pedro, tá ligado? Vai, sopa, sopa, sopa. Caralho.